O Rio de Janeiro acaba de perder mais um policial militar assassinado. O Rodrigo de Souza Paz Leme, de 33 anos, foi brutalmente assassinado no Complexo do Alemão, na UPP, onde trabalhava. Esse assassinato do Rodrigo se soma a um número absurdo e espantoso. São 16 o número de policiais assassinados em serviço só nesse ano. A gente está no início de março. No ano passado, em 2013, um ano já muito violento, nós tivemos 16 policiais assassinados em serviço durante todo o ano. A gente está no início de março e já atingimos esse número espantoso e inaceitável de 16 policiais brutalmente assassinados, dos quais 9 apenas nas áreas de UPP. Então é evidente que a gente tem que, nesse momento de dor, de mais uma família completamente dilacerada, que nunca mais vai ser a mesma, a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda e precisa cobrar atitudes. Não é possível que a gente continue tendo uma segurança pública que naturalize esse número de mortos. Nem o número de mortos que o Estado mata, nem o número de mortos de agentes do Estado. Isso não pode ser normal, isso não pode ser natural. Nós temos que rever uma política séria no que diz respeito ao enfrentamento do tráfico de munições e do tráfico de armas. Essas armas continuam circulando. Precisamos fazer um debate mais profundo sobre o nosso modelo de polícia, as condições de trabalho, a valorização desses policiais. Porque, evidentemente, nós temos uma grande crise, um grande problema acontecendo e que vidas estão sendo ceifadas de forma tão violenta por todos os lados. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, prestamos nossa solidariedade à família do Rodrigo. Nós já estamos tentando entrar em contato com ela para ver qual é a ajuda, o caminho que é possível ser dado para essa família. E que, evidentemente, nada vai trazer o Rodrigo de volta. Mas, da mesma forma que fizemos com a Alda, policial também morta no Complexo Alemão, onde a gente conseguiu oferecer a ajuda ali necessária a essa família. Enfim, é papel da Comissão de Direitos Humanos dar essa ajuda, é papel da Comissão de Direitos Humanos dar essa assistência. Porque a escalada da violência não pode ser naturalizada. O que a gente precisa, nesse momento, é fazer com que essa política, esse entendimento de direitos humanos, possa servir a todos. E que a violência possa ser enfrentada garantindo o valor da vida de quem quer que seja.